A perda de monitorização da sua frota traduz-se na perda de tempo e dinheiro. Aceda ao dispositivo de monitorização de veículos. Basta instalar este pequeno dispositivo eletrónico em cada veículo da sua frota para monitorizar a localização da sua frota e muito mais através de um computador ou smartphone. Os dados de monitorização dos veículos contribuem para a realização das suas operações em muitas áreas. Em primeiro lugar, pode visualizar um mapa da totalidade da sua frota em tempo real. Saberá imediatamente se um veículo não se encontra na rota adequada ou até mesmo se o motor está desligado. Reaja com maior rapidez aos problemas assim que acontecem, mantendo a sua organização a funcionar com toda a fluidez e evitando problemas que se podem revelar morosos. Mais vantagens? Os dispositivos de monitorização de veículos permitem poupar combustível. Hypermiling, poupança de combustível, condução energeticamente eficiente. Independente da designação, os dispositivos de monitorização de veículos ajudam a reduzir os custos de combustível, monitorizando a velocidade e o consumo dos veículos. Sim, pode reduzir as despesas de combustível até 30%. A combinação vencedora de registros de segurança e poupanças de combustível. Um dispositivo de monitorização de veículos pode registrar episódios de travagens bruscas e curvas perigosas, a excesso de velocidade ou demasiado tempo ao relantim. Pode também dispor de notificações imediatas quando esses eventos ocorrem. Os dispositivos de monitorização de veículos concedem-lhe a tranquilidade de saber que os seus veículos estão em segurança. Em caso de roubo, poderá recuperar os veículos rapidamente e recolher dados que o ajudem a apoiar uma reclamação ao seguro. Por último, mas não menos importante, um sistema de monitorização de veículos ajuda a reduzir o volume de documentação. A emissão de ordens de trabalho, faturas e recibos é agilizada, graças aos dados constantes dos relatórios. O dispositivo de monitorização de veículos adequado é um investimento seguro. Quem já tenha dispositivos de monitorização de veículos da respectiva frota, dê-lhe-á de certeza que não passa sem eles. A sua empresa pode beneficiar de eficiência adicional oferecida pelos dispositivos de monitorização de veículos. Obtenha orçamentos dos fornecedores locais clicando na ligação abaixo para aceder ao Expert Market. A sua empresa pode beneficiar de veículos de veículos de veículos de veículos de veículos.